Música Quem fez os mortos? Quem fez os mortos? Quem fez os mortos? Acompanhe meu canal do Youtube, mais uma encomenda que chegou do site Aliexpress Uma encomenda muito aguardada Por uma pessoa muito importante na minha vida Que é o meu garotão aqui, que está do meu lado Ansiosíssimo para ver este controle do Playstation 3 Para que ele possa jogar aqueles jogos onde há uma interação entre você e o bonequinho Lá na tela, eu não sei como funciona isso Vou ver, vou aprender Ver se eu brinco com ele um pouco Mas o site Aliexpress agora com boleto bancário Com essa grande facilidade para todos vocês Está disponível, tem um vídeo para que vocês acompanhem E vejam como comprar com boleto bancário no meu canal Mas então vamos aqui abrir a nossa encomenda A encomenda que chegou Agora com essa etiqueta de triagem Está esse OE aqui Com certeza é eletrônico Sempre no Distrito 329 Eu achava que eu ia ser taxado nesta encomenda A encomenda está aqui o código de rastreio para vocês Colocar aí no sistema Levou exatamente um mês Ela foi despachada no dia 26 de agosto de 2013 Chegou hoje 28 de setembro de 2013 Controle do videogame Playstation 3 Para que ele possa jogar o jogo Ipatch Ipatch Isso mesmo Não tenho a menor ideia como isso funciona Então vamos olhar aqui esta encomenda Aqui está o controle Olha que surpresa muito bacana Com a caixa original Playstation 3 Certamente é um produto original Provavelmente trata-se de um produto original Para chegar neste nível de caixa Tudo certinho Olha que beleza Está aqui Move Motion Controller Justamente ele capta o seu movimento A câmera está aqui A câmera capta o seu movimento E joga lá no Playstation Você interage com o bonequinho do jogo Muito bacana Interessante isso aqui Vamos aqui então abrir Cabinho Cabinho Olha que legal gente Legal mesmo Eu nunca pensei que ia receber um produto desta qualidade Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha Produto de altíssima qualidade mesmo A gente olha e já sabe Quando um produto é ruim Esse aqui é um produto muito bacana Tudo aqui Olha só que bacana Com código Com número de série Com uma marca da Sony Produto mesmo De qualidade mesmo Original Playstation Deixa eu se brincar Com todos os manuais Manual aqui Em inglês Para você Olha que legal gente Legal mesmo Gostei muito Valeu a pena Vou deixar o link disponível para vocês Para que todos possam ver Comprar aí a sua encomenda E aí o que você achou Maravilhoso Muito bom mesmo Olha que legal Com todos os E até com Ó Com o cabinho Com o cabo A pessoa Você amarra esse cabo Para não cair Você vai ficar jogando É mesmo Gostei Controle original 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 Esse não tem erro Esse não tem erro mesmo Controle original Nada de falsificação Muito bom Pelo preço que paguei 30 dólares Se eu não me engano Quanto custa aqui Não sei Não tem ideia Quanto custa aqui no Brasil Eu acho que custa Uns cento e poucos reais Por aí Esse com Com a câmera Custa uns 200 É por aí Então galera Muito bom Muito boa surpresa mesmo Vou aqui Avaliar este vendedor Muito bom Porque ele despachou rápido Foi muito rápido Alex Prezes Esse aqui Então Chegou bacana Agora você Ó Tá até piscando aqui Ih ligou Ele deve ter ligado E eu apertei o botão Esse botão Você apertou aqui Ó Então vídeo em família De novo para vocês Meu garotão Agora você tá feliz Tá feliz cara? Tô Vai jogar lá O teu jogo Vamos ter que agora Comprar o jogo Vou fazer o vídeo do jogo Vou comprar agora O jogo no Play Asia Aqui pra mim Acho que é o melhor local Pra comprar No AliExpress Não sei se eu tenho Jogos de Playstation lá Mas no Play Asia Tudo original Jogos Beleza Já me consertaram Já me Como que se fala? Eu falei uma besteira Uma vez Que jogo de Playstation 3 Não era falsificado Comprei um jogo Ó gente Esse aqui não é falsificado Mas não existe jogo De Playstation 3 falsificado Pelo menos foi o que me disseram Então é isso aí galera Valeu Deve ser legal lá Tchau Tchau Tchau